Luiz, uma parceria de mais de 20 anos com a Jacto tem muita história para contar, não? Sem dúvida. Sassi e Jacto trabalham mais de 20 anos no mercado boliviano. Nós fomos os primeiros em exportar as primeiras Uniport naquela época, ainda trabalhando depois de 20 anos no mercado boliviano. E agora nós abraçamos com muito aínco essa nova tecnologia de máquinas, sempre acompanhado com o serviço técnico e a capacitação constante. Nós somos muito, mas muito gratos com o Jacto pelo trabalho junto. Como ao seu ver a diferença entre a agricultura no Brasil e a agricultura na Bolívia? Praticamente está a tecnologia que hoje se trabalha no Brasil, está se aplicando na Bolívia simultaneamente. Essa diferença que antigamente era de uma década, talvez, hoje já não tem mais nada. Praticamente tudo que está se implantando de tecnologia, nós já estamos utilizando também lá. E como você vê essa diferença com a entrada dessa agricultura de precisão, de novas tecnologias? A Jacto é uma empresa muito inovadora. Como você vê isso para a agricultura como um todo? Definitivamente não tem retorno. A agricultura de precisão, as máquinas cada vez com maior eficiência de aplicação, é o caminho a seguir. Já pensar hoje com máquinas de 18, 20, 22 metros de barra, já não cabe. Os custos são muito elevados. Hoje nós temos que pensar que tudo o que vem para frente vai ser a minimizar os custos de produção. E essa alta tecnologia e as máquinas cada vez com maior envergadura estão trabalhando para esse sentido. Se fosse para dizer algo a respeito da Jacto, o que você diria sobre a Jacto, da Jacto? Um parceiro incondicional, sem dúvida. Tem uma frase da Jacto que a gente está pedindo para completar, que é uma frase agora dos 70 anos. Então é assim, nos 70 anos da Jacto eu desejo o quê? Que nós tenhamos ainda muitos, outros 20 anos de parceria juntos. Realmente tem sido muito reconfortante trabalhar com o pessoal da Jacto. As pessoas que componem a empresa fazem a diferença. E em Jacto se nota. Jacto é uma empresa inovadora, com tecnologia de punta. E sem dúvida alguma, nós somos o objetivo a vencer. Jacto sempre deve ir avançando nessa tecnologia de punta, junto com os agricultores. Nós estamos juntos nessa batalha. Somos Jacto. 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 Jacto.